Olá! Tem coisa mais gostosa do que chegar em casa e encontrar vários pacotinhos cheios de amor? Então hoje eu estou aqui para mostrar esse nosso unboxing. Vamos ver o que o correio veio me trazer hoje. Chegaram todos hoje e eu estou abrindo com vocês. Vamos ver o primeiro pacote. É sempre uma alegria a gente chegar e encontrar livros de parceiros, livros de autores, parceiros, de editoras. Vamos ver o que veio aqui. Ah, olha só! A Harper me mandou esse livro super desejado. As cores do coração da Dani Assis, da Harlequin. Gente, olha que capa linda. Vocês sabem que eu tenho um projeto de ler cada vez mais autores nacionais. Essa edição está linda. Olha a lombada dela. Adorei. Muito obrigada, Harper. Logo, logo eu vou... Eu estou pensando em fazer uma leitura comentada desse livro. Depois eu vou contar melhor para vocês. E também a Harper me mandou o livro. Já pedi com uma antecedência. Esse aqui vai ser o livro de novembro do nosso clube da leitura, Mãe Literatura Online. Em novembro nós vamos ler e discutir todas as cores do céu, da Mita Traci. Olha que capa linda. Estou muito curiosa. Gosto muito de livros ambientados na Índia. Me parece que é um romance muito bem escrito. Então, se você está afim de ler esse livro, já guarda. Vai ler com a gente em novembro, do jeito que passa rápido. Já, já estaremos discutindo. Recebi os livros da minha amada parceira Planeta. Que é uma loucura escolher os lançamentos, porque são todos maravilhosos. Eu e Letícia ficamos alucinadas para escolher. E aí eu vou mostrar. Recebi dois. Nós escolhemos esse aqui, Tesão de Viver, do Clóvis de Barros Filho e Júlio Pompeu, sobre alegria, esperança e morte. Me parece que são histórias curtas sobre esse tema. Eu adoro livro assim. Então, logo, logo vou trazer para vocês. E um livro super, hiper desejado. Nona Casa. Um livro de fantasia. Gente, olha que edição linda. Vocês estão vendo os detalhes? Muito legal, né? Muito bonito. Adorei, Planeta. Vocês arrasaram. Esse aqui é do selo Minotauro. E esse outro é do selo Planeta. E recebi a minha caixinha. Só que veio bem amassadinha. Acho que o carteiro tinha muita coisa para carregar, né? Da nossa parceria com a Luz da Serra. Vou mostrar. Normalmente eles mandam lançamentos bem interessantes. Vocês não reparem, não, que eu não tenho muita experiência em fazer esses unboxings com vocês. E eu não quero demorar. E aí a gente demora. Ai, olha só. Um livro que eu queria muito ler. E eu acho que vai ser muito legal. Olha essa capa que linda. O Samurai e o Guerreiro Interior. Um guia prático para lidar com todos os tipos de pessoa. Ó, que bonito. Do Ivan Maia. As edições da Luz da Serra normalmente são bem caprichadas. Ó, bacana, né? Logo, logo vou trazer para vocês as minhas impressões. Então, esses aqui foram os livros. Deixa eu arrumar aqui para mostrar todos para vocês que chegaram. que eu fiquei muito, muito feliz. E, obviamente, volto logo contando sobre cada um deles. E aí, gostaram? Ficaram curiosos? Querem ler algum desses? Vamos ler comigo? Um beijo.